Durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, foi encontrado no bairro Pilar, em Ouro Preto, por volta das 10 horas, o casal suspeito de pichar as igrejas São José e São Francisco de Paula no último fim de semana. Junto com eles, foram apreendidos diversos artefatos supostamente ligados à magia negra. Segundo o investigador, algumas pistas foram cruciais para localizar os criminosos, como o tipo de tinta que foi usada. Eu, a minha equipe, o Marcos, a Vânia, nós tivemos no local primeiro para verificar a qualidade da tinta. Como não se tratava de spray, nós vimos que era tinta e pincel, então nós já, nossa investigação já partiu para outro lado. Então já não era pichador, que já está acostumado a pinchar, né? Eram pessoas diferentes. Olhamos os símbolos e a nossa investigação começou daí. E através de informações, vídeos, nós começamos a verificar esse pessoal que tem costume com bruxaria. Foi onde nós chegamos nos dois suspeitos. A delegada Adriana Pereira afirmou que nenhum dos dois tem passagem pela polícia. O suspeito John Celso Perucci, de 32 anos, estava junto com a namorada menor de idade, de 15 anos, no momento do vandalismo. Segundo a doutora, ele pode cumprir pena por crimes ambientais e aliciamento de menor. O caso das pichações será uma pena da Lei 9.605, que é da Lei dos Crimes Ambientais, cuja pena é de seis meses a um ano de detenção. Entretanto, com relação ao maior de idade, poderá ser indiciado também por corrupção de menores, tendo em vista que ele pode ter induzido a menor a participar do crime juntamente com ele. Nesse caso, a pena é de um a quatro anos de reclusão.